Fala aí galera, aqui é o Cidadão X falando com vocês Vim fazer um vídeo sobre semana política Porque essa semana tá muito louca Então eu não tô conseguindo nem respeitar aquela minha decisão de colocar um vídeo por dia Porque tá acontecendo um monte de coisa, mano, é muito louco, sério mesmo Então às vezes eu tenho que publicar mais de um vídeo por dia E o que tá acontecendo essa semana? Essa semana teve a eleição do Trump E o que que aconteceu essa semana? Tivemos a eleição nos Estados Unidos, onde o Trump saiu vencedor A gente teve a Dilma dando um golpe no Temer É, você não sabia? O negócio tá louco nos bastidores do poder deles lá Além disso, a gente tem o Serra e o Serra, hein, cara? É verdade, hein, mano? E o Serra? Você ouviu falar do Serra? Eu lembro que semana passada tinha uma denúncia de 23 milhões de propina desviado pra ele Alguém comentou alguma coisa aí? Você viu a Globo falando? A revista Veja fazendo uma capa, alguma coisa? Não? Pois é, eu também não Vamos aí mais um vídeo de semana política aí pra dar umas mil salas nesse negócio E vamos começar falando da eleição dos Estados Unidos Eu fiz um vídeo falando que o Trump foi eleito, tirei um barato e tal Mas o que que chocou mais nessa eleição? Não foi o fato do Trump ter ganhado? Pô, lá não é uma democracia? O ícone da democracia mundial? Pois é, a maioria escolheu o Trump Não tem nada de mais Se escolher o cara vai governar a partir de agora, correto? Tá tudo certo, não tem o que discutir sobre isso O problema é que a mídia manipuladora ficou chocada Um monte de intelectual, políticos, analistas e não sei o que, cientistas, políticos Ficaram todo mundo chocado Não, mas o Trump, o Trump tá errado, não pode Por quê? Porque tava todo mundo na máquina Todo mundo no sistema E foi isso que ninguém admitiu O sistema não conseguiu derrubar o cara Todo mundo trabalhando contra o cara e não conseguiram, cara Isso que ficou todo mundo perplexo, surpreso Você vê a rede Globo toda hora noticiando Você vê as redes sociais com aquele monte de meme E tem meme pra caralho do Trump E vai ser muito legal, porque é engraçado Eu não sei, ele pode atopar fogo no mundo Pode dar tudo errado Ele pode fuder com tudo Porque ele odeia brasileiro Já vou avisando pra vocês É como eu fiz lá no outro vídeo lá Pra fora da fronteira deles é tudo latino Tudo invasor É tudo imigrante legal Ele não gosta de brasileiro Pra ele a gente é tudo igual na América do Sul América Latina Tudo a mesma coisa Ele não admite esse povo lá, hein Mas o que é o Trump, cara? O Trump é um cara que enfrentou o sistema Ele faz parte, na boa Ele faz parte do sistema, né? Mas não era o escolhido da vez Ou talvez seja Porque a maioria, a força que a gente sempre viu Da mídia manipuladora Dos artistas Do povão Que se diz intelectualizado Que sabe de política Todo mundo era contra o Trump E o povão tá cansado do mesmo, cara Tá cansado da mesma coisa de sempre Então é o seguinte É a mesma coisa que quando aqui Todo mundo tava votando no PT Mesmo que não conhecia a Dilma Não queria saber de nada Ah, mas, pô A outra opção é o Aécio Então não vamos, né? Vamos na Dilma de novo E Zé foi isso que eles fizeram Por isso que o Eduardo Campos Não concorreu, hein? Por isso que ele foi assassinado Porque ele era a terceira opção A terceira via Ele era uma pessoa importante Nessa lição de 2014 Mas deixa sair pra outra situação E o Trump ganhou O Trump é um cara que o quê? O cara, ele é Megalomaniaco Empresário Ele é um cara todo mimadão É um cara egocêntrico Tá E aí? Tem um monte de gente assim Na sociedade atual hoje Ainda mais se o cara tem dinheiro Como ele tem Ele é um cara que fala a verdade Ele chama negro de negro Ele vê uma mulher feia E fala feia Não tem essa de politicamente correto Não tem frescura Eu não gosto de gente desse jeito E pronto Ele fala Não tem que fingir Ah, devemos admitir pessoas diferentes Porque somos todos iguais É a porra nenhuma Ele não gostou Ele fala, cara É isso Esse é o Trump É um cara que preserva Muito aquele sentimento nacionalista Trump Ultranacionalista Quer fechar a fronteira com o muro Tá defendendo a sociedade dele Tá defendendo a nação dele Ele tem que correr atrás do esquema dele E a gente aqui O povo brasileiro Tem que parar de se preocupar com isso Se preocupar com quem é o Trump Que o Trump ganhou Agora fodeu Ah, você é a favor dele Mano, não importa Pro Brasil De verdade Não importa Quem tá preocupado do Trump ter ganhado É o Temer Que era aliado do Obama Aí é outra pegada Certo? Aí não tem nada a ver com a gente O povo aqui tem que se preocupar com o Brasil Deixa que o Trump se preocupa lá pro povo dele É isso Ele ganhou falando isso O discurso dele Era se preocupar com os legítimos norte-americanos Acabar com as imigrações Levantar o emprego Economia Fazer tudo lá pro povo dele se sobressair Pro povo Pra nação norte-americana se desenvolver E aí vem um monte de brasileiro Da mídia E você Um ou outro aí Chocado que o Trump ganhou Ele não tá nem aí com a gente, cara Então se preocupa com o Brasil Se preocupa com o Brasil Levantar a gente aqui O Brasil levantar o seu povo Vai lá Você sabe que a Dilma Ainda antes do impeachment A chapa Dilma Temer Enfrentava um processo no TSE Que é o Tribunal Superior Eleitoral Ainda na campanha de 2014 De dinheiro ilegal que entrou na campanha Tinha Petrobras Tinha Odebrecht E tinha Andrade Gutiérrez Que é uma outra empreiteira Que sempre esteve muito envolvida Nos governos do PT Assim como várias outras E tem um cara lá Que ele é um executivo Da Andrade Gutiérrez E ele fez uma delação na época Lá atrás Porque eles queriam derrubar a Dilma Então eles tinham que arrumar Várias coisas diferentes Passou lá o negócio da pedalada Beleza Se não fosse da pedalada Eles iam empurrar Esse negócio do dinheiro De campanha ilegal Caixa 2 E esse cara fez a delação lá atrás Ele disse que o PT Pressionou ele Para depositar o dinheiro E ele depositou o dinheiro Para a campanha E isso ficou lá guardado Aí agora Que a Dilma já caiu Não tem ainda a perder mais Se dana então Essa porra aí O que ela fez? Ela chamou os advogados dela E falou Não, realmente O PT pressionou A Andrade Gutiérrez A depositar Acho que cerca de um milhão Mas deve ser bem mais Mas o que está soprando Na mídia aí É um milhão A depositar um milhão Na conta para a campanha E o cara confirmou Não, realmente Eu depositei esse milhão Por pressão do PT Só que a Dilma Foi lá e mostrou Para os caras Os documentos E os advogados Apresentaram junto ao TSE Um documento que comprova Realmente O cara depositou um milhão Para a campanha Da Dilma Só que ele depositou Numa conta do TMDB Numa conta Destinada A Michel Temer Deu errado Deu ruim Temer É E os caras Estão levando Esses documentos Tudo para frente A Dilma Admitiu Que entrou Caixa 2 Admitiu Que entrou Dinheiro de propina Só que não ficou Na conta dela Não foi na conta Do PT Depositaram Na conta do Temer Então cai dizer que o que? Quem cai Cai a chapa inteira Ou cai Ou cai só o Temer Mano Que bagulho muito louco É tipo jogo de xadrez Né mano Os caras não podem Na verdade Eu acho que nem dá nada isso Lá na frente Tem um monte de acordos Entre a elite Queimando Os políticos Ainda mais o Temer Liberando dinheiro Na rodo Para o congresso Liberando dinheiro Para a justiça Fazendo showzinho Não vai dar nada Mas que a Dilma Fez uma jogadinha Para fuder o Temer Fez hein cara Tá lá O processo tá rolando Se você acha que Tá duvidando Nas minhas palavras Pesquisa você Vai atrás lá Da delação premiada Do governo executivo Da Andrade Gutiérrez Que depositou Um dinheiro pro PT Mas na verdade Esse dinheiro caiu Na conta do PMDB E foi pro Temer Que era vice Da Dilma na época Bá 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 Vai lá Você lembra do Serra? Pois é Ele tá meio apagado né É o nosso atual Ministro de Relações Exteriores Que não sabia nem O que ele ia dizer Brics Então O Serra Foi envolvido Numa delação Outra delação Delação da Odebrecht Dessa vez Que falou Que mandou 23 milhões Pra conta Do Serra Caixa 2 Pra campanha Do PSDB 23 milhões Com documentos E tudo hein cara Dinheiro Que foi depositado Na Suíça E quem Mexeu com esse dinheiro? Esse dinheiro Era destinado Ao José Serra mesmo O nome lá Do documento Era esse Só que quem Administrou esse dinheiro Foi um Como é que eu posso dizer? Tesoureiro? É acho que essa é a palavra né Porque tem gente Que chama de operador Outro chama de tesoureiro Sei lá O cara que tava mexendo Com as finanças do Serra Pegou esse dinheiro E ele Administrou o dinheiro Ele cuidou das contas Esse dinheiro Foi lá pra Suíça Tem lá os documentos Que comprovam isso e tal Ninguém perturbou o Serra Nem a Globo Nem o juiz Sérgio Moro Nem a revista Veja Nem as redes sociais Ninguém falou mais nada Do Serra A delação tá lá Os documentos comprovando Os depósitos estão lá Mas até então Ninguém fala nada Só que acontece Que montaram uma lei aí De repatriação de recursos Você ouviu falar? Deveu fazer um vídeo Só sobre isso cara E essa repatriação De recursos Bom Essa repatriação De recursos É pra pegar dinheiro De caixa 2 Dinheiro ilegal Que tá lá fora do exterior E aí o cara Declara Ó Eu tenho tantos milhões Em dinheiro ilegal Mas eu quero que esse dinheiro Fique legal E aí o governo Falou Não beleza Você paga uma multa De 30% do valor Total que você tem E mais os impostos E aí você pode ficar com o dinheiro Não quero saber De onde você tirou o dinheiro Nem do quanto você sonegou Nem da falsificação De documentos Que você fez Pra ter esse dinheiro lá fora Nem de onde foi desviado Que propina Que desvio Que chantagem Que você fez Só paga a merreca Que a gente quer Que é a multa Pra você ter o dinheiro de volta Paga os impostos E é seu E aí Esse tesoureiro Do Serra Fez Esse esquema De repatriação De recursos Então quer dizer Então quer dizer que os 23 bilhões Destinados ao Serra Vão sumir Vão se tornar dinheiro Legal Era dinheiro ilegal De fontes muito duvidosas E agora ele se torna Dinheiro legal Não dá nem pra pegar de volta É Pois é E aí Sérgio Moro Não vai falar nada? Aqui é o Cidadão X Falando com vocês Sei lá E aí E aí